Nesse vídeo eu irei te mostrar na prática como você analisar para fazer a elaboração de um laudo técnico de reformas. Estou aqui com esse laudo técnico referente à obra de reforma dessa loja comercial. O cliente nos entregou esse projeto, acompanha aqui comigo o que será feito, os principais serviços. Instalação aqui de luminárias, a retirada dessa parede aqui em drywall, será instalada por outras paredes. Também a paginação do novo revestimento que será instalado. Aqui a parte da marcenaria nesses outros projetos, como que será feita a disposição dos móveis. Também a parte da fachada, do corrimão. Aqui nessa outra planta, como que será feita a instalação da nova alvenaria em drywall. E outros detalhes aqui dessa obra de reforma dessa loja comercial. Para a gente elaborar, para a gente executar essa obra de reforma, um dos requisitos que foi solicitado é que previamente seja feito um plano de gestão de reforma para que a gente possa executar essa reforma com segurança. E um dos critérios desse plano de reforma é a elaboração de um laudo técnico de reformas que vai explicar para a mão de obra executante como executar com segurança e com profissionalismo. Aqui nesse laudo tem todas as informações necessárias, principalmente dos serviços que envolvem mais riscos. Por exemplo, a instalação de um mezanino metálico. Repare que aqui, subindo essas escadas aqui no projeto, aqui será feita a instalação de um mezanino metálico que ficará a parte do depósito e também do escritório do lojista. E para fazer a instalação desse mezanino metálico, foi necessário fazer algumas análises de sobrecarga, fazer algumas análises técnicas profissionais para que seja executado com segurança esse mezanino metálico. E outros serviços que envolvem riscos foram analisados e explicados aqui nesse laudo técnico de reforma. Então é assim que a gente faz a elaboração de um laudo técnico de reforma. A gente analisa o projeto, faz os levantamentos de todos os serviços que serão feitos aqui nessa obra de reforma e filtra os serviços que principalmente podem acarretar riscos aos usuários. Como eu falei nesse caso, o serviço principal que será feito aqui, que vai acarretar riscos, será a instalação desse mezanino metálico. O restante dos serviços, a parte de troca de iluminação, a parte de instalação dos revestimentos, são serviços mais simples que devem ser citados também no laudo, mas com destaque e explicação para ser executado com segurança, que seja dada preferência para o serviço ter riscos. Então, feita a elaboração desse laudo técnico de reforma e entregado outros documentos, foi liberado para a gente a autorização para a gente iniciar essa obra de reforma. Isso porque foi criado a NBR 16-280. Estou aqui com o livro da PINI que explica sobre essa norma, a NBR 16-280 de 2015. Ela foi criada em 2014, mas teve uma atualização. Na prática, ela vai explicar também a como a gente elaborar esse tipo de laudo. É uma área que vem ganhando destaque, que vem ganhando demanda, pois antes de toda obra de reforma como essa, deve ser feito um plano de gestão. Bom, e um laudo técnico como esse aqui, que teve valor de R$1.000, geralmente os laudos variam entre R$500 a R$1.500, em casos maiores, acima de R$2.000, facilmente. Esse laudo aqui custou R$1.000. E é uma área que, como eu falei, vem crescendo, vem ganhando demanda, porque antes de toda obra de reforma começar, deve ser feito um laudo técnico de reformas. Caso você gostaria de aprender a como elaborar, a gente preparou um guia completo, um guia para você fazer o download, baixar sem custo algum, para você aprender a elaborar esse tipo de laudo, para você encaixar aí em um dos serviços que você oferece na prestação de serviço. Eu vou deixar o link desse guia para você baixar aqui na descrição desses comentários, para facilitar você entrar mais facilmente nessa área de laudo técnico de reformas. Esse livro aqui da PINI também é interessante, recomendo a leitura, para você entender melhor como atuar nessa área de laudos técnicos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha clareado como que funciona para você atuar nessa área. Um grande abraço e até mais!